E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui à playlist do G-Food. Neste vídeo, vamos ver como funciona a integração com a plataforma iFood. Vamos para o vídeo. Então pessoal, o iFood é uma plataforma online onde você pode comercializar os seus produtos. Você pode colocar lá o cardápio do seu bar ou restaurante para que os clientes façam a compra de um item e esse item cai automaticamente no seu sistema para que você possa fazer a produção do item e depois a venda e a entrega dele para o cliente. Para que tudo funcione de forma certinha, no G-DOR você precisa cadastrar os itens da forma como a plataforma iFood vai entendê-los. Então para você que é usuário do sistema, fique atento a essa novidade aqui no sistema. Você que é cliente revendedor já está acostumado com os nomes Grupo, nome do item e adicionais. Porém, para a plataforma iFood, tivemos que adicionar a informação Grupos de Adicionais. Então como isso vai funcionar? Então vamos supor que você tenha aí um grupo Lanches e tenha o produto X Salada. Agora você vai ter que ter um grupo de adicionais. Então vamos supor aqui um nome. Escolha seu adicional. E dentro dessa categoria aqui, nós vamos ter então as informações que são os adicionais. Cebola caramelizada, cebola roxa e bacon em dobro, por exemplo. Ok? Então, você que trabalha com o G-DOR, que está acostumado com a forma como o G-Food trabalha, apenas teve a adição aqui dos grupos de adicionais para fazer a conexão aí de forma correta com a plataforma iFood. Vamos ver como fica isso no sistema então? Vamos lá. Então pessoal, aqui no G-DOR vamos cadastrar aqui os nossos dados necessários para integrar lá com o iFood. Vamos começar aqui em Associação Grupo. Vamos cadastrar aqui um novo grupo, que é o grupo de lanches. Vamos salvar. E vamos então cadastrar o nosso produto, que vai ser o nosso produto X-Salada. Vou escolher aqui um NCM porque é obrigatório. Vamos aqui o nosso produto X-Salada. E vamos pôr aqui um valor nele, depois para a gente identificar lá, vamos pôr aqui 10 reais. Também vamos selecionar no grupo, então o nosso grupo lanches que nós cadastramos. Aqui está, vamos selecionar, salvar, ok. Vamos aqui novamente em Associação e vamos cadastrar o grupo de adicionais. O nosso grupo de adicionais vai se chamar Escolha Seus Adicionais. Eu vou cadastrar três adicionais. Ele não é obrigado a escolher um deles, ele pode simplesmente selecionar o nosso X-Salada. Então, a quantidade mínima do meu adicional vai ser zero, porque ele não é obrigado a selecionar nenhum, e a máxima vai ser três, pois ele pode escolher os três adicionais. Não é um campo obrigatório, por conta da quantidade mínima ser zero. Então, vamos cadastrar aqui. Escolha Seus Adicionais, quantidade mínima zero, máxima três, não é obrigatório. Está aqui, então, o nosso grupo de adicionais. Vamos cadastrar agora os adicionais. Então, vamos lá. Vamos aqui em Novo. Vamos cadastrar aqui o adicional de cebola caramelizada. Vamos pôr aqui um valor de R$ 3,00. Descrição. Vamos pôr aqui. Podelas de cebola caramelizadas. Muito bem. Então, está no grupo Escolha Seus Adicionais, dentro do grupo Lanches. Muito bem. Vamos cadastrar o nosso próximo adicional, que é cebola roxa. Valor de R$ 3,00 também. Então, o que tem nesse adicional aqui? Rodelas de cebola roxa. Muito bem. Está dentro aqui do Escolha Seus Adicionais, no grupo Lanches. Lanches, lanches, lanches. Ok. Salvar. E temos também aqui o adicional Bacon em dobro. Então, ele custa R$ 8,00. E na descrição, vamos pôr aqui 30 gramas de bacon. Ok. Vamos aqui na categoria Escolha Seus Adicionais, dentro do grupo Lanches. Ok. Vamos salvar. E vamos fechar aqui. O nosso produto está todo cadastrado. Agora, nós vamos lá no sistema iFood Connect, que é o programa que vai fazer a integração entre a plataforma iFood e o seu sistema GFood. Então, vamos lá. Nesse programa, inicialmente, você deve ir em Configurações e informar os dados do seu cadastro com o iFood. Se você ainda não se cadastrou, entre em contato com a plataforma iFood, informe que você quer trabalhar com o sistema e eles vão passar esses dados para você, os dados da sua loja. Depois que você cadastrou aqui os seus dados, você pode informar um horário de abertura e fechamento do seu horário de trabalho, colocar aqui a informação se você quer iniciar esse programa com o Windows, salvar a sua configuração. Além disso, você pode aqui abrir a sua loja automaticamente, se assim quiser. Tá certo? Depois de ter feito isso, nós vamos aqui para a aba Cardápio. Muito bem. Aqui no iFood Connect, nós temos aquela mesma organização que já vimos anteriormente, que são os grupos, produtos, grupos de adicionais e, então, os adicionais. Então, vamos começar a enviar os nossos produtos, os nossos dados lá para a plataforma do iFood. Então, eu vou vir em grupo, vou selecionar aqui os lanches e vou enviar esse grupo para o iFood. Depois eu venho aqui em produtos, vou selecionar o X-Salada e enviar para o iFood. Vou em grupos de adicionais, vou selecionar aqui, escolha seus adicionais e vou enviar para o iFood. Depois eu vou em adicionais e vou escolher bacon em dobro, cebola roxa e cebola caramelizada para enviar para o iFood. Então, vou clicar em vincular itens enviados. Assim que o processo for concluído, será apresentada essa mensagem, onde o processo de criação dos vínculos foi realizado ou concluído. Agora podemos verificar lá na plataforma do iFood se os nossos dados estão cadastrados corretamente. Vamos lá. Muito bem, aqui na plataforma do Logista, nós temos aqui, abrindo, vou pegar do início aqui só para você ter a mesma experiência que o usuário. Então, abrindo a plataforma em início, você vai clicar em Cardápios, Entrega e indo aqui para baixo, você já vê que eu tenho alguns produtos cadastrados. Eu tenho agora o meu grupo de lanches, onde eu tenho dentro dele o X-Salada, eu tenho o meu grupo de adicionais, que é escolha seus adicionais, e eu tenho aqui o meu bacon em dobro, a cebola caramelizada e a cebola roxa. Todos os itens e os adicionais aqui com o seu valor. No caso, o item que é o X-Salado, os adicionais, todos com o seu valor prontos para serem comercializados. Também aqui é a informação da quantidade mínima e máxima que o cliente vai poder escolher. Então, dessa forma, você consegue lançar aí os seus dados, do seu estoque, do seu sistema GDOR, para a plataforma do iFood. Vamos ver como fica para o cliente fazer a compra, então? Vamos dar uma olhada. Vamos ver, então, como funciona a integração dos pedidos realizados pela plataforma iFood no seu programa GDOR, lá no seu GFood. Bom, o cliente vai entrar aqui no site do iFood, ou lá no aplicativo, e vai buscar aí a sua empresa. No meu caso, a empresa GDOR, onde eu vou aqui na minha base de teste, no meu cardápio de teste, e vou localizar o meu grupo de produto lanches e o meu X-Salada, onde está com o valor de R$10, onde tem aqui o grupo de adicionais, escolha seus adicionais, e tem aqui os meus adicionais que eu quero. Então, o bacon em dobro e também a cebola caramelizada. Note que tem aqui também aquela descrição que nós colocamos lá quando cadastramos no GDOR. Ok? É um X que eu quero comprar. Vou adicionar aqui ao meu carrinho de compras. Vou escolher a forma de pagamento. Vou pagar na entrega em dinheiro. Não preciso de troco. Vou, então, finalizar o meu pedido. Confirmei os dados estão ok. Vou confirmar aqui. E o meu pedido vai aparecer aqui como realizado no iFood. Vamos ver lá no nosso GFood como é apresentado o nosso pedido. Já temos aqui esses ícones, que são as motos que você já conhece, que são lá do sistema GDOR. Então, acabou de cair o nosso pedido do iFood, que é uma moto diferente. E você tem aqui alguns símbolos, como a questão aqui do novo, indicando que é um produto que acabou, que é um pedido que acabou de chegar aí da plataforma iFood. Clicando aqui, você tem toda a orientação para que você saiba exatamente o que está acontecendo com o seu pedido. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui no nosso pedido. Está tudo ok, está em preparo. Temos aqui o X-Salada. Informa aqui que tem adicionais. Podemos ver aqui os adicionais. Aqui, então, tem bacon em dobro e cebola caramelizada. Ok. Tem aqui os dados que vieram do iFood. Se eu visualizar lá na minha plataforma do iFood, lá eu já vou ver que o pedido foi confirmado já. Então, quando o pedido entra no seu GFood, lá na parte de teleentrega, é alterado aqui automaticamente para confirmado, porque sua empresa recebeu o pedido. Agora basta finalizar a venda. Vou voltar lá no meu GFood. Eu posso abrir a venda e clicar no botão gerar venda aqui, onde é enviada essa venda direto lá para o meu PDV, né? Ou eu posso também ir lá no meu PDV. Então, vamos aqui no nosso PDV. E eu posso importar a venda por aqui. Você pode fazer das duas formas. Vou selecionar aqui o pedido. Vou importar. Sim. Está aqui a venda, né? O produto tinha um valor de R$21, tem R$10 de acréscimo, que é o valor da entrega. Vou finalizar em dinheiro. Marcar como concluído. E pronto. A venda já foi realizada. E aqui a venda já foi removida da nossa tela aí de teleentrega. Se visualizarmos lá na plataforma do iFood, vamos aqui na plataforma do iFood, aqui o produto já foi alterado para pronto. Ok? Assim o seu cliente pode fazer o acompanhamento do pedido aí também, de forma online. Existe também a possibilidade de você trabalhar com retirada no balcão. Então, o cliente faz o pedido pelo iFood, mas marca a opção de retirar aí na sua empresa. Nesse caso, será apresentado nesse ícone aqui, quando for o pedido desta forma. Também, abrindo aqui a sua loja, você vai ter aqui uma opção de marcar o produto como pronto. Diferente lá de quando você utiliza a tela entrega, que tem uma opção para marcar como saiu para a entrega. Você marcando como pronto aqui, ou finalizando a venda, como eu mostrei anteriormente, das duas formas, o produto vai ser mostrado para o cliente, lá no aplicativo ou no site do iFood, como pronto. E o cliente pode vir retirar aí o produto no seu estabelecimento. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí como trabalhar com a plataforma iFood, como enviar seu cardápio digital e como você recebe as vendas aí no seu sistema GFood. E no próximo vídeo, vamos ver como funciona aí o aplicativo móvel que você pode utilizar para fazer os pedidos direto na mesa do seu cliente, pelo seu celular ou tablet. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto